Bom dia, bom dia, americanos, americanas. Agora sim, saindo da cidade de Chapecó, com destino a Foz do Iguaçu. Este é o canal Moto Diário, sou americano de Araque, Daniel Albini, ao seu dispor. Este é o início do americano do Araque no Atacama. Uma expedição que resolvemos fazer no ano 2021, mesmo em novembro, para você que está assistindo lá no futuro. E este é o início da nossa viagem, quando saímos da cidade de Chapecó, com destino a Foz do Iguaçu. Vamos adentrar no Paraguai, Argentina e no Chile. Mas, como estamos no meio de um período pandêmico, a maioria do pessoal está vacinado, mas ainda temos várias restrições nas fronteiras terrestres, principalmente do Chile e da Argentina. Então, esta é a nossa expedição, que inicialmente receberia o nome de americano de Araque no Atacama, cujo os meus dois amigos, Badauei e Felipeque, também... Na realidade, eu estou acompanhando eles, não vou roubar o mérito da viagem que é do Felipeque. Mas eu, carinhosamente, mudei o nome para Moto Viagem Los Clandestinos, porque estaremos aí tentando ultrapassar três fronteiras com destino ao Atacama. E você vai na garupa de Viúva Negra, Viúva Negra não, de Mocinha Varejeira, que é esta Street Ultra Glide. Por que Street Ultra Glide? Porque ela está com o banco da Ultra e a suspensão a ar comprimido da Ultra. Então, esta moto é uma moto 2015, tá? Uma moto que está com quase 60 mil quilômetros rodados. Acho que vai começar a chover daqui a pouco, só para variar. E essa é a moto da expedição, da viagem, da moto-viagem. Não chega a ser uma expedição. Então, todo mundo seja muito bem-vindo, pessoal. Espero que vocês curtam os conteúdos e começam no dia de hoje. Espero que a nossa viagem seja abençoada, primeiramente, por Deus, que está nos observando e nos guiando. E, posteriormente, por todas as energias do universo, estaremos juntos aí nos próximos dias, transitando por esses países dos Los Hermanos Latino-Americanos. Um abraço. Gente, tão logo começa a viagem. Onde você consegue enxergar esse caminhão? Está carregando umas britas, pedras. Será que diabo é isso? E já está soltando tudo aí na frente, cara. Não sei se a GoPro vai ter profundidade, deixa eu pegar. Aí, complicado, hein? Se já começar a viagem, tomando pedrada. Olha, ai, caralho. Tem que ficar mais longe dessa praga aí, ó. Nossa Senhora, está batendo até no rosto aqui as pedras. Condição, um negócio desse. Tem que cortar ele de qualquer jeito. Tem que fazer. Aí, pesado. Dá bom da viagem, isso aí, ó. Mal começa de estar. Cobra pra todo lado. Coisa boa, se não fosse só na época de eleição, né? Impressionante, bicho. Vira o ano. E a galera começa a tapar os buracos. Passou, é três anos e meio de podreira pra frente. Dois anos e meio, três anos. Tamo feito. E aí? Vamos que vamos. Fala, meu querido. Comum ou não? Comum ou não? Comum ou não? Comum ou não? Tá, pode descer. Comum ou não? Comum ou não? Tá, beleza. Quanto tá comum? Pra R$ 149,00. Tá foda abastecer, né, cara? Pó. Bora, vizinha. Pô, escorregando pra caralho aqui. É, completa aí. Vamos fazer uma viagemzinha agora. Só puxar a tampa ali. Vamos puxar o celular fora aqui. É, gente. Fala um negócio com vocês, hein. Daqui a pouco vamos ter que parar de viajar. R$ 6,49,00 ali, pra Deus do Deus. Tá bravo. Tá animado, Giz? E esse óculos, hein? Raul Seixas? Não, passou protetor, hein. Não passei nada. Passei protetor. Você trouxe? Trouxe. Meu banco é delicioso. Ah, o banco novo. Eu posso dormir de novo. E a moto tá limpa, não? Não. Você sabe que você é copiloto. Você vai ficar responsável por pagar as coisas, né? A moto tá um dia. Já pega aí. Pode deixar essa carteira no seu bolso, só não perder ela. Põe por dentro aqui. Crédito ou crédito? Crédito no cartão preto. Faga a viagem toda no crédito. Deixa eu ver. É aí. Só que você fecha ele pra ela não cair. Perder isso aí, fudeu. Já não tem documento da moto. Mas a gente tem habilitação. Estamos atravessando o Rio Chapecó. Pra quem não conhece, esse é o Rio Chapecó. Esse é o município, divinos e municípios de, se eu não me engano, de Coronel Freitas, Santa Catarina, com... Cara, agora eu fiquei na dúvida. Ficou quilombo, acredito eu. Esse é um trecho bastante sinuoso, cara. Olha aqui no meu GPS aqui, ó. Ele é todo assim. E nós estamos... Acho que daria pra cortar os caras aqui. Eu tô viajando a maionese. Vamos lá, né? Perder a faixa, não... Não vi que tinha duas faixas ali. Bom, enfim. É um trecho bastante sinuoso, gostoso de fazer. Pista boa. Então, quem tiver a oportunidade de passar pra essa região... Ué, com uma vaca deitada ali. Eu, hein? Ó, curvinha. Show de bola. Opa. Deixa eu falar. E... Sinuoso e acompanhando o Rio. Pode ver que a estrada acompanha as curvas do Rio total. Eu gosto de ir com o GPS ligado exatamente por isso, né, cara? Pra ter noção da topografia também, que a gente não vê, né? Ó, o Rio tá passando lá embaixo. Não consegue ver daqui. É um trecho que tem os caminhões de ração, de suíno. Tem muita granja de suíno aqui. Então, tem que se ligar. E eles têm velocidade controlada de 80. Vocês conseguem ver ali na frente, pela profundidade do GoPro. E eles andam nessa velocidade que eles podem. Que rolou. Máquina agrícola. Aí é ruim. Isso aí nem pode transitar, cara. Tá com batedor? Ah, não. Com batedor pode. Tá com batedor. Só que vai dar trabalheira pra passar aí. É isso aí, né? Estradinha simples, sem acostamento. Ó, comendo faixa. Complicado, hein, pai? O caminhão tem que jogar no acostamento, que não existe. Bem complicado, hein? Bem complicado. Mas tá aí rodando na estrada. Olha o tamanho disso. Vocês não tem noção do tamanho dessa máquina agrícola. Mas é grande o negócio. É gigante. Vamos ver se eu vou conseguir. Deixa eu deixar passar. Valeu. Deixou passar. Ele tá fazendo contenção ali atrás. Tá certo. E é isso aí. Eu sou pequeno. Obviamente eu vou passar na primeira oportunidade, porque é perigoso. Vai dar atraso desses veículos aí, cara. Não é uma coisa simples. Eu não consigo ver nada. Zero. Você vê que ele vira atraso. Olha que coisa louca. O que que ele tá fazendo? Aí, vai. Show de bola. Vamos que vamos. Acho que ele deu uma balançada pra mim poder ver a estrada. Acho que foi isso. Que ele tava preso. Ali já vai ter uma faixa dupla também. Uma pista dupla, desculpa. Aí o pessoal vai cortar ela. Mas é perigoso, né? Olha as curvinhas aqui, ó. Olha. Vamos entrar aqui agora. Subir a serrinha. Aqui é a subida. Muito legal esse trecho aqui, cara. Quem nos dera se todas as estradas dos interiores do Brasil fossem pelo menos próximos disso aqui, cara. Não é a estrada inteira. Tem um trecho já que tá ruim, mas o trecho bom tá gostoso demais de andar. Pouco tráfego. Então, lugar que dá pra ir de boa. Se tiver chovendo, tem que tirar o pé, né? Óbvio. Igual a qualquer lugar. E aqui mais ainda porque é serra. Olha aí, ó. Só acelerar. Essa curvinha lá é perigosa. Você vê que é bem sinuoso, né, galera? Então, entre Coronel Freitas e Quilombo, depois vem São Lourenço do Oeste. Aí já tá na fronteira, na divisa, né? Na fronteira com o estado do Paraná. Próxima cidade. Depois é Realeza. Não, Realeza não. É Francisco Beltrão. Depois, acho que Realeza. E depois faz sentido Cascavel. Aí, ó. Isso aí é perigoso. O cara entra, não olha. Ele vai deixar eu passar? Vai. Vou passar. Beleza. Valeu. Valeu, tiozão. Show de bola. Ele me viu de longe. Segurou o caminhão. Contato. Esperou o contato. O contato veio. Foi nada. Foi nada. Ó. Curvinha. Ó. Segurar a bichinha. Olha aquela ali. Faz assim, ó. Todo mundo vai pra lá. Olha o negócio lá. Viu lá? Ó. Faz um... Quase um guidão. Seca a sovaco. Passando na base dele aqui. Vão subir na outra. Olha lá o negócio lá. Olha aqui, ó. Curvinha aqui. Oitentinha por hora. Pedeu ozito de carro num curva. Aí, ó. Hã. Mas mais tranquilo do que isso não tem. Só se for dois disso. Dá pro cara sair em Valentino Rossi, né, mano? Tá bom que o cara fica esperto. Fica mais tranquilo nas curvas. Ó. Viemos de lá, ó. Ó lá. Passando tudo lá. Tem mais um cotovelão agora. Olha aqui, ó. Curvinha pra cá. Já faz o slalom lá em cima. Ó lá. Ai, papai. Se vocês quiserem ter noção da complexidade da curva, olha pra tela do celular que tá sendo filmada aí também, junto. Ó. Não precisa nem reduzir. Só tirar a mão um pouquinho. Deitar uma toca. Ó. Aqui ela pega. Na finaleirazinha aqui ela pega. Eu já conheço a estrada bem. Já passo aqui direto. Aqui, ó. Nesse ponto aqui ela pega. Ela joga total, ó. Se o cara vem muito rápido, ele... Lá embaixo também. Aqui, ó. Aqui é um curvinho mais... Parece fechado, mas é mais leve. Bem mais leve, ó. Entrou aqui. Dá até pra dar uma freadinha antes, se quiser. Vai embora. Ó. Superou a curva. Daqui a pouco eu volto. Fala, piazada. Beleza? Aqui... Porra, o caminhão tá rápido pra caralho, mano. Aqui estamos... De botar 140, quase, pra passar ele. Estamos nos aproximando do extremo norte de Santa Catarina. A última cidade é chamada de São Lourenço do Oeste e faz limite de município, que a única coisa de limite é município. Piadinha sem graça da porra. É, a gente não é município até limite, né? Se tivesse, não tava indo, tentando ir pro... Atacamos no meio da pandemia com esse monte de restrição. Mas, enfim. A próxima cidade é São Lourenço do Oeste, que tá quase chegando nela. Já chegamos, na real. Aqui no mapa a gente já consegue ver, ó. São Lourenço do Oeste. Só desceu o morrinho aqui e já estamos na cidade. Vai passar por fora dela. Dá pra ver uma coisinha ou outra. E logo, os dois, três quilômetros à frente, já é o limite com Francisco Beltrão. Ó, os buraquinhos esquisitos na pista aqui. Que é a primeira cidade do sul do Paraná, né? Vamos dizer assim. Porque norte de Santa Catarina é sul do Paraná, né? Enfim. E aí estaremos no estado do Paraná. E aí começam os pedágios, né, cara? O Paraná gosta de cobrar um pedágio do cara, da galera, né? Gasolina de sete pila e pedágio de quinze. Tradicional pedajão de quinze. Aqui já é São Lourenço. Bom, algum lugar, né? Cidade tá em algum lugar. Ó, São Lourenço do Oeste e Paraná. É, acho que é isso aqui mesmo. É aqui mesmo. Só que a gente tem que entrar pra chegar dentro da cidade. A BR passa por fora. Pega só um bairrozinho. Acho que entra aqui, ó. À esquerda. Onde é que o caminhão entra? E isso aí, ó. Parabéns. Tudo certo. Essa jogada que você fez foi excelente. Na contramão. É pra dentro aqui, ó. São Lourenço do Oeste. Caiu o que, gente? Peraí, calma, calma, calma. Devagar, que tem trânsito aí. Calma. Pode ser cigarro, alguma coisa assim. Lactase. Cuidado com o trânsito. Bom, deixa eu parar então, né? Ajudar a relaxar. O que caiu? Tô na curva aqui. Deixa eu jogar essa moto mais pra dentro. Acostamento. Peraí. Ligar o alerta. Deixa o alerta ligado. Peraí. Vamos lá, americano. Eu não sei o que caiu. Se caiu, foi... Cara... Nossa, a menor ideia. Foi coisa que não precisa. Porque a minha carteira tá com ela. Bom, vamos lá ver, né? Vamos lá ver, americano. Baratinha tá... Mosquinha varejeira tá ali. Cara, perigoso. Ficar andando os trecos aqui. Mulher, my look, o Batman. Ele desembarcou na moto e sumiu. Sumiu. Ah, não sei na carteira, nada. Não tem problema. Deixa eu falar pra ela. Daqui a pouco eu ligo a câmera de novo. Essa copilou até o bicho, hein? É o vape que caiu do meu bolso. Achou o corpo e eu achei a pecinha aqui. Tá funcionando ainda. Será? Vou dar uma pitada nele aqui pra ver. Vamos perder a câmera. Ó. Tá funcionando perfeitamente. Vou botar no lugar certo que não cai. Só pra deixar aberto o bagulho aqui. Pô, é perigoso a curva que nós paramos aqui. Não dá pra parar assim. O quê? Sai na rua, Gis. Sai na rua. Não fica na rua. Você anda aqui, ó. Não anda não, não. Tá funcionando? Hã? Tá funcionando? Tá funcionando. Já guardei no bolso aqui. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.